Salve, salve galera e turma, já tá um pouquinho tarde, como vocês podem ver, já tá escurecendo, misericórdia, meu horário predileto pra eu armar o anzol de boia galera, que lugar cabuloso, assombroso, ó pra aí, parece um pântano galera, olha, não dá pra pescar de outro jeito não, aqui só no anzol de boia, ou então fazendo um pesqueirozinho, né, aqui tá cheio de traíra, turma, e hoje eu creio que nós vamos botar uns anzol top aqui, amanhã vai aparecer umas traíras sensacional, ó pra aí, e o equipamento que nós vamos utilizar tá aqui ó, adicionei mais 5 anzol de boia, 5 novatos, tá aqui, 5 novatos, que eu já coloquei o esqueminha, quem quiser aprender a fazer esses anzolzinhos de boia aqui, eu vou deixar aí na descrição, então aguarda no finalzinho do vídeo, eu deixei esse vídeo pra você assistir, viu turma, tá aqui as piabinhas, que eu já garanti, porém não gostei muito das piabas, que são muito grandes, eu não gosto de piaba grande, pra escar no anzol de boia, é muito grande as piabas, né turma, vou selecionar as menorzinhas, assim as minhas prediletas, vou escar tudinho, e nós vamos começar a soltar eles aqui, eu vou mostrar tudo com vocês, e você carimba aí logo, carimba aí pra não se esquecer, se não é inscrito, se inscrevam, que aqui só tem coisa boa, agora galera, começa a soltar aqui logo esse aqui, depois eu venho pescar aqueles ali, a piaba é muito grande, a piaba é muito grande, eu botei a garrafinha ali pra garantir uma senhora, a piaba é grande demais, é prejuízo a piaba daquele tamanho ali, pelo fato das traídas aqui da região não ser tão grande assim, né turma, não rapaz, vai ser complicado aqui, viu .. só pra aqui hmmm xurema da rota vou começar a soltar ó, vou soltar ali ó aqui um aqui outro aqui outro aqui outro aqui outro aqui outro vem correr a saída da onda aqui ó aqui outro aqui outro aqui outro aqui outro aqui ó tá vendo como é que tá ficando tão lindo mais um aqui essa bocadinha aqui ó top das galáxias e aí como é que tá tá bonito eita só o ouro piscar os outros agora a galera já tá tarde até o flash ligou adianta ao lado canal que lançou pescada de boia e aí e aí e aí tô até comemorando ali a pescada de boia perto perto um do outro não olha lá as outras ali que eu coloquei e aí e aí e aí e aí tá aí armei aqui aqui fora fora não botei muito longe uma da outra para não correr o risco de perder porque o lugar é meio cabuloso como vocês podem ver ó já tá escuro bocada de sucuri tá vendo o lugarzinho já tá bem cabuloso então merece você carimbar aí viu é obrigatório você carimbar a falcanta nas lutas Deus vai abençoar que amanhã vai dar umas traíra boa para a família aí fazer aquele frito ou então aquela moquequinha sensacional na panela de pressão sem espinha quem quiser aprender eu vou deixar esse vídeo no finalzinho aí para você aprender traíra sem nenhuma espinha bora lá galera até amanhã pronto galera de manhãzinha cedo aqui maravilha eita o lugar um pântano galera olha eita gota quem vê assim diz que é impossível pescar tu mano mentira estive observando ali agora tá cheio de caminho de três mais misericórdia então bora lá começar agora fazer a retirada que eu tô achando muito parado essa banha tá muito quietinha sempre tem uns movimentosinho e eu cheguei aqui agora não vi um único movimento mano tô meio decepcionado com o lugar o lugar era para estar top né um lugarzinho desse mas muita rotação de gente já sabe como é o sistema né vou começar de lá para cá bora galera bora galera tô todo lascado bora 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 trairinha ô meu Deus do céu aqui ó engoliu galera o que é que eu faço agora? peraí peraí que vai dar vai ter como desengachar aqui não tá difícil não calma anzol barra 2 pronto pronto galera tá aqui ó a Jairinha tomou uma dentada aqui e não foi pouca tá vendo? olha a dentada que ela tomou aqui galera olha que dentada aqui tentaram comer ela também tirar uma fotinha não sei se tá dando certo aqui lá vai cuidado com as outras aí abre o Zoe vai crescer vai ver o cagado no caso se aproveita do peixe enganchado já foi turma nada daqui nem se esquece é do lugar pescadinha divertida viu Tom vale a carimbada carimba 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 agora que parou aqui agora foi no 0x0 aqui agora eu vim contando não é que eu não perdi não não eles engancham logo de primeira não corta longe não 0x0 barril complicado 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 foi uma pescada que eu fiz no rio que pegou dois caras do que eu fui buscar um anzol a um quilômetro de distância dentro da água ali 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 eu boto o pé agora aqui está devagar pode ter enganchado por aqui aí está vendo devagar e teve alguma coisa que chegou aqui com o meu isopor todo não sei o que foi o que será você sabe de algum bicho que faz isso bom vou ver aquele dali que aquele dali eu tenho quase certeza que tem um ali eu estou com as costas todas lascadas a mulher chegar em casa vai dizer vai dizer o que a jurema que eu estou sem camisa aqui jurema bastando no espinhaço estava onde aqui ó e aqui já foi outro aqui já foi mais complicado e torou a linha como foi que torou essa linha não sei eu arrastou para aqui e torou a linha e é aqui agora já foi complicado né e para torar essa linha aqui de multifilamento olha a linha qual é multifilamento linha de coro é pouca merda não ele não pôr mais velho não foi coisa pouca não pescadinha ó ó tá vendo o espinha entrou com gosto de gás aqui parece que está morto tá tudo enganchar aqui, tá morto, tá aqui, também foi um monstro viu, olha, ó, rapaz, turma, ó, que lá, petreira, só o ouro, só o ouro mesmo, essa aqui já tá um pirão bom viu, graças a Deus, só essa aqui já tá um pirãozinho, não entendendo, agora tá complicado agora, vou inventar de jogar essa aqui, será que pegou alguma coisa, não engancha não, pegou nada, foi lá pra longe, enrolou aqui ó, ó o nó, ó o nó que deu aqui ó, só pra vocês verem, ó o nó, ó, 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 ó o nó, ó o nó da gota que deu aqui ó, só que eu puxei ele e arrancou, não precisou não, aí deu um nó, escapuliu, eu tenho que trocar um, esse kitzinho de anzol de boiameu, eu tenho que fazer um, uma troca de anzol, tem uns anzol aqui, já tá velho demais, aí eu vou pegar e vou fazer uma troca, vou botar tudo anzol no mesmo padrão, aí tem esse daqui ó, esse anzol aqui não é muito, lá essas coca-colas não, ele ferra legal né, mas não é lá essas coca-colas todas não, mas tá aí em linha boa, tá fraco, fraco, aqui ó, que pegou, ó, que pegou, olha lá aí ó, e eu pensei que não tinha pegado nada aqui, não saiu do lugar, aqui ó, o peixe que tá viva é pequena, tá morta, toda vez que o peixe pega cedo, engancha ele morre, aí fica estressado, ele acaba morrendo, é uma tareira pequena, é uma tareira de soltar, tá vendo, o tamanho da cara que eu soltei ó, engoliu, engoliu mesmo, ó, vai lá, vai do olho, a tareira pequenininha, não vai levar a tareira pequenininha, o último, o último, e não vem nada, não vem nada no último, eu acho que fechou né, chega ali eu vou contar, só isso não ficou nenhum perdido aí fisgado, pronto galera, finalzinho de pescada nesse lugar sensacional como vocês veem, é um pântano, misericórdia, tô com as costas todas ratalhadas aqui ó, dá jurema passando aqui, a mulher vai se, mas ela chega em casa viu, a pernazada você tava brigando com o gato, vocês acham que ela vai falar o que, deixa aí nos comentários que eu respondo viu turma, rapaz galera, hoje a pescada não deu tão pancadona assim, mas deu boa, graças a Deus o frito tá garantido pra família toda né turma, mas não deu pancadona mais de dois fatores, vou explicar agora os dois fatores pra você, primeiro fator, a isca galera, um dos principais fatores, a isca, era muito grande, que nem eu falei ontem com você, a isca era grande demais, só consegui pegar umas piadas monstronas assim ó, e eu selecionei ainda as menor galera, pra iscar os anzol de barra 2, que eu tava tirando os anzol de barra 2, e anzol de número 2, os de barra 2 até ficou legal, a isca neles né, agora de número 2 galera, tive que cortar, e não é bom não, a metade dos anzol é de número 2, e eu cortei as isca tudo, aí já sabe né, chama atenção muito de camarões e piaba, e acaba ficando parado o anzol, não pegando nada né turma, o outro fator galera, os anzol de barra 2, eu tenho que fazer essa troca dos anzol, pois é um anzol muito velho, e já tá com os castros meio debilitado né, como vocês viram, perdi um ali, e o outro aqui quebrou a linha, mas ali foi modo briga do peixe né, creio que foi modo briga do peixe, quebrou a linha, misericórdia, a linha forte da gota dessa né turma, e tá aí ó, vou fazer a revisão todinha, dos anzol de boia, tô com 20 anzol de boia, tá aqui ó, que maravilha galera, finalzinho de pescada sensacional, garantiu um frito sensacional para a família aí, não vou voltar puro, graças a Deus, e tá aí turma, mais para frente eu vou voltar aqui, com os anzol revisados, novamente para fazer uma pescada sensacional, e você faz o que, quer assistir outros vídeos, que eu peguei muito, mas, muito peixe mesmo, vou deixar os cardsinho aí, umas pescadas de anzol de boia, sensacional, vou deixar o card ensinando também o play, com o passo a passo fazer, esta armadilha aí, que foi lançada aqui no canal, depois a galera, todo mundo lançou, de uma vez só, até nos outros países aí, a galera copiou, e também utiliza também com garrafinha, que é top viu turma, então, carimba o like aí, isso aí, se inscreve nesse cunizinho, é o nome que vai aparecer aqui, fique com Deus, e até a próxima, valeu turma! E aí E aí E aí E aí E aí E aí